Senhoras e senhores, vocês aí que estão me assistindo neste exato momento, já se perguntaram como o namorado e a namorada se conheceram? Bom, eu tenho certeza que não foi graças a essa bizarrice aqui. Bom, a gente já sabe o que acontece depois que esse relacionamento começa e a gente também já sabe o que acontece antes dele começar, né? Que no caso é quando o namorado saiu com aquelas pescotapas loucas da cabeça, tá ligado? Só que hoje vamos descobrir aqui como esse relacionamento de fato começou, tá? Eu tô bem empolgado pra ver isso aqui porque, pelo que eu já sei, parece ser um daqueles mods com uma produção absurda lá, com cutscene e tudo mais. E vocês sabem que eu amo mod feito desse tipo. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui no vídeo pra não perderem nenhuma novidade aqui no canal. São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin', tá? O like de vocês ajuda muito na divulgação do vídeo também. E se vocês ainda não estão inscritos aqui, se inscrevam pra não perderem absolutamente nenhuma novidade que eu tenho aqui pra vocês, tá? E só lembrando mais uma vez aqui, já faz um tempo que eu não faço jabá da nossa loja, mas a nossa loja está disponível. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Temos estampa lá de Friday Night Funkin', Sonic.ez, Doki Doki Literature Club. Inclusive, estou usando uma neste exato momento do Sonic.ez aí, produzida pelo nosso querido Defzera, que é o artista aqui do canal, tá? Então, se você curtir, vai dar uma olhada lá e se você gostar de alguma coisa, manda bala. Enfim, senhoras e senhores, vamos ver de fato como esse relacionamento minimamente bizarro começou e vamos ver se a parada vai ser tão boa quanto parece. Caralho, já começa com um puta de um MPB, tá ligado? Top, velho. Estou esperando daqui a pouco o Chorão começar a cantar aqui, velho. Mas, enfim. Tá lá, senhoras e senhores, Friday Night Funkin', Imagineage Matches, tá ligado? Que seria basicamente o nome desse mod. Trabalho de produção aqui já está absolutamente fantástico, tá ligado? Outros esquemas de cor, a parada tá linda de morrer, a música é diferente. Cara, já tá bem promissor isso aqui, tá ligado? Então, vamos começar com essa bagaça, porque eu tô bem curioso. Eu confesso que esse aqui é um dos que eu tô mais curioso pra ver. Porque é pra ver o que eles tiraram aí do cu pra falar que os dois conheceram, tá ligado? Porque eu tô bem ansioso pra ver o que eles aprontaram aqui. Olha a arte de fundo bem boniquinha, velho. Tem lá o Sonic, tem lá o Rayman, tem lá o Bubsy, o namorado e a namorada. Eles estão em versão anime, tá ligado? Versão mais cartunesca, digamos assim. Tá muito bonitinho, cara. Brincadeiras à parte, eu não sei quem são aqueles personagens ali do lado. Mas aquele ali do lado, do fim, tá parecendo um pouco a gote, não? Eu posso estar errado, eu não sei. Mas, enfim, podem ser personagens completamente novos aqui. Bom, vamos entrar direto no Store Mode aqui, senhoras e senhores. E vamos ver o que vai acontecer nessa semana, tá? Temos três músicas aqui. Tic Tac Foe, que seria oponente Tic Tac. Hit and Strike, que seria abate e arregaça. Uma tradução bem foda, eu sei, pra isso. E Acrimony, tá ligado? Porque eu não sei qual é a tradução disso. Mas, enfim, Imaginein' the Matches. Ah, que legal! Tem aqui, então, os modos diferentes do game. Ah, inclusive eu não falei aqui, eu vou falar desde já, tá ligado? Essa tradução PT-BR foi feita pelo nosso querido Aizako, tá? Link do canal deles tá aqui embaixo na descrição. Da tradução também tá na descrição, tá ligado? Minha cabeça tá coçando, velho. Enfim. Bom, vamos no ensino médio, né? Porque eu imagino que seja o modo hard. Uma maneira criativa de você falar as dificuldades do game, cara. Vamos no ensino médio, porque... Estamos no ensino médio, eu acredito, né? Eles devem ter se conhecido faz tempo. Vamos lá. Girl. Ah, detalhe. O nome deles são trocados aqui, porque eles ainda não são a girlfriend e o boyfriend. Então, faz sentido eles serem só a girl e o boy. Porque você sabe que quando você começa a namorar, você tem que definir um novo nome no seu RG. Faz sentido pra vocês? Pra mim faz sentido. Faz todo sentido. Vamos lá. Ahn... Já ouvi falar daquele novo simulador de namoro. Qual era o nome? Haten Simula... Simulator. Eu não entendi a referência. A Carol tá no mod, inclusive, também. Olha que bacana, velho. Pois é. Eu provavelmente não vou poder jogar. Mas eu aposto que você já o comprou, não foi? Claro. Até mesmo com as DLC. Eu não conheço esse Race Simulator. Eu não sei se é um jogo que existe ou... Enfim, foda-se, tá ligado? Nossa, olha que arte bonita disso aqui, cara. Tá muito bem feito, velho. Tem uns laços entrelaçados no diálogo. Olha atrás o namorado stalkeando triste, tá ligado? Que otário, mano. Boa sorte lidando com todas aquelas tropas de romance clichê. Por que eu tô falando igual o Google Maps? Não sei. É o que veio aqui, tá ligado? Mê, eu já me acostumei com elas a esse ponto. Três pontinhos. Cara, ela é tão bonitinha e popular. Eu queria tanto poder chamar a atenção dela. Vou tocar um funkzinho e dançar, tá ligado? Vou fazer o check, o check no bocheco na frente dela. Vai pra impressão. Foda-se. Ah, já sei. Eu estive treinando as minhas habilidades de rap por um bom tempo. Porradinho dele. Isso com certeza deve impressioná-la. Aí ele não tinha problema de dicção ainda, tá ligado? Já dá pra ver que ele não falava só bebop. Eu só preciso achar o oponente certo. Opa. Ah, tá. Então, eu... Tá, eu acho que o personagem que apareceu era esse preto aí. Não acho que não era o Agote não, tá ligado? Esse personagem meio... Eu não sei quem é. Eu não conheço nenhum deles aqui, aparentemente. Eu acho, pelo menos. Hum. Caralho, a mina tá com um puta de um cabelão, velho. Caralho. Cabelou. Eu acho que vou perguntar ao Taki. Tá. Já sabemos que o nome dele é Taki. Ele é o cara mais gente boa aqui. Tenho certeza que ele vai pegar leve comigo. Não sei se isso é de algum outro mod ou se isso é exclusivo desse mod. Se for, vocês podem me falar aí nos comentários pra eu ficar mais ciente, tá ligado? Mas eu não conheço esse Taki, não. E aí, Taki? Você é um dos membros do clube de música, certo? Eu estava no clube de literatura agora. Enfim. Ah, pois é. Me diz, tá afim de uma batalha de rap só por diversão? Oh, bom. Eu não me dou muito bem cantando, haha. Taki. Ô, mãe da minha vida tá literalmente sentada a alguns metros de distância. Eu preciso impressionar ela. Oh. Tá certo, então. Caralho, foi um sotaque bom pra ele. Tadis, dá pra ver que a galera tá lá atrás só de boa. Vamos lá. Vamos impressionar a guria. Quem é essa aquela mina lá que tá com a ali atrás, véi? Tá com elas ali sentadas. Não sei. Caraca, mano. O vocal desse personagem me lembra o vocal da Carol, tá ligado? Tá bem parecido, na real. Ela tá bem bonitinha. Gostei do modelo dele. Bastante, inclusive. A menina tá com o casaco do agote ali, véi. Tá escrito A, mano. Mentira, não sei se é isso mesmo, tá? Ela pode ser alguma personagem aleatória também, tá ligado? Mas se ela tá com as meninas lá, deve ter alguma importância, né? Ai, cara, eu errei as notas. Errei as notas mais imbecil do bagulho. Por enquanto, tá bem tranquilo. A música tá bem tranquila. Nada muito impressionante até agora. Acho que a namorada deve continuar dialogando sobre os Hating Simulator, sobre os jogos dela. Lembrando que aí eles estão no ensino médio, hein, galera? Por isso que o modelo deles tá diferente. A roupinha do Boyfriend também, ele tá com o uniforme escolar. Eles estão em Hogwarts. Isso que vocês têm que entender. Aparentemente, essa cidade tem animais antropomórficos. É tipo a cidade do Sonic 2006, tá ligado? Tem pessoas e animais. E foda-se. Todo tipo de gente. Adoro isso, véi. Todo tipo de gente ficou meio redundante, né? Todo tipo de... De ser vivo, acho que é melhor. Ok. Ah! Susto. Desculpa. Ok. Será que vai ficar muito mais complicado? Será que vai ser só contra ele? Acho que não, porque apareceu três pessoas no desenho, né? Então acho que vai ter mais gente aqui. Ok. Vamos lá. Isso foi divertido. A gente devia fazer isso de novo alguma hora. Sim, a gente podia... Caramba, ela nem ao menos olhou. É, mas já tem uma galera olhando aí atrás, véi. Tem, inclusive, alguém com uma aura de anjo ali. Tá aqui. Ahn? Hã? O que caramba você tá fazendo? Lucien? O nome do cara é Lucien, véi. What the fuck? É o Negan do teu Walking Dead, véi? Oi, Lucien. Oi, Abby. Eu só estava lutando contra o boy. Assim, se fosse a Abby, devia ter um taco de golf. Entendedores entenderão. Eu não vou falar mais nada. Aquele cabeludo azulzinho do clube de música? Tadinho. Se fodeu. Ah, eu sei o que tá falando aqui. Olha, seja lá o que for, eu não quero me envolver nisso. Qual é? Espera. Por favor, me ajuda aqui só por uma vez. Escuta, cara. Eu nem eu mesmo te conheço. Aliás, eu não gosto dessa coisa toda de ser o centro das atenções. Ah, gostei dele. Ele não parece ser um bully escroto, não. Pfff. Disse você. Ah, é. Ele fala, mas não mostra, né? Aquele clássico... Aquele clássico tipo de gente lá. Ah, qual é? Eu sei que você também não quer ficar aqui. Só tô dizendo. Caralho, que galera que apareceu ali atrás, mano. E eu não conheço ninguém. Ninguém. Não conheço ninguém nessa porra, velho. Eu realmente não conheço ninguém. É tudo... Deve ser original character, tá ligado? Ou gente que eu realmente não conheço. Droga. Suspiro. Tá bom. Você quer uma batalha de rap? Então me mostra o que você tem. Eita, porra! O namorado ainda tá cagando. Então vamos botar pra fud... A galera começou a... Se interessar aqui. A mina lá atrás tá fazendo anotação e a outra tá fotografando. Tá fazendo o álbum pro group dela. Esse aqui parece que vai ser um pouco mais desafiador, tá ligado? Caralho, mano. O maluco tá gorfando ao invés de cantar rap. Pelo amor de Deus! Uau! A cara do pessoal lá atrás, tipo... Mano, deixa os garotos brincar, tá ligado? Eu continuo sendo o mais baixinho da turma, foda-se. Uuuh! Combei, combei! Tô achando que tá faltando uma caneta no bolso desse cara, hein, velho. Pra ficar mais estiloso. Daqui a pouco ele vai dar uma porra de uma paulada na minha cabeça, tá ligado? Duas fodidas mesmo, velho. Nice. Combei! Por algum motivo tá me lembrando alguma música do Crash to Insanity isso aqui. E isso é um... É um bom sinal. Eu adoro selecionar adulto instante. Nice! Vai ter mais? Fuck! Tô vendo o Cat e Ghost ali atrás do lado esquerdo, hein. Só que tá sem cara. Ai, perdi uma... Uma nota. Duas notas! Agora eu impressionei. Se eu não impressionei a namorada, eu impressionei metade da escola aqui, velho. E foda-se! E foda-se! E aí? O que que vai rolar? Eita, caralho. O bagulho começou a ficar intenso aqui, velho. Xingou a mamãe. Falou que ela toma banha pelada. Banha. Toma banha pelada, exato. Uhul! O que? Uau! Isso foi incrível! Ela notou? Talvez eu possa tentar arriscar mais um pouco. Ah, é só isso que você tem, Lucian? Quem que tirou o sorrisinho da sua... Ah, agora ele começou a ficar babaca, velho. Parece que fui eu, não foi? Só pra mostrar que ser ousado não significa que você é bom em algo. Caralho, que escroto. Ei! É, eu também ficaria puto. Que moleque babaca, né, velho? Vai tomar no cu. É, Bito, realmente não precisa... Escuta, esse show pra sua crushzinha mesquinha é fofinho e tal. Mas o jeito que você tá tratando o meu amigo aqui... É simplesmente nojeito! Concordo. Se você acha que pode dizer isso com ele e se safar com isso, você tá enganado. Ok, ok, relaxa, só mantenha calma. Você não me assusta! Hum, é o que todos dizem. Aaaaaaah! Caralho! É um personagem deletado de Undertale e vai dar um pau na gente aqui. Então, vamos acabar com isso logo de uma vez. Nossa, cara de pescotapa dele, velho. Agora a namorada tá vendo. Puta que pariu, isso vai dar uma bosta. Vamos lá. Cara, por que que o namorado sempre é um puta de um babaca? Nossa! Heavy Metal satânico! Da hora. Cara, agora vai ser foda. Eu conheço a música. Eu conheço a música. Lembra um pouco a música do Trick, não? Eu tô trollando. Lembra a música de alguém isso aqui. Eu acho que é a música do Trick. Fica em choque! Ih, cadê a Carol? Tem mais uma galera nova aí. Tem um demônio ali. Tem um demônio de headset. Um esqueleto! Caralho. Música foda. Música foda. Mas não deveria dar um pau. Eu tô torcendo mais pro outro cara do que pro Boyfriend, sendo bem honesto. Do boy, né? Do boy, né? Não tem Boyfriend aí. Ah, eu tava torcendo mais pro outro cara, tá ligado? Que pena que ele perdeu. Porque, pô, o Boy foi... O quê? Nossa, irmão. Caralho. Eu achei que tinha acabado. Mano, quebrou o Mickey. Mano, eu vou dar um torcicolo pro cara, velho. Eu gostei da sua saia escolar, mano. Curti pra caralho. Quero uma pra mim. Só tem esse shortinho aqui que nem cabe em mim porque eu sou anão. Caralho. Tô quieto porque eu tô focado aqui nas notas que vem, tá ligado? Tô quietinho aí, namorada. Quanto tempo antes será que isso acontecia? Quanto tempo será que eles estão num relacionamento? Porque isso é no ensino médio. Eles têm 19 anos, né? Agora eu parei pra pensar isso. Deve namorar pelo menos uns 4 anos. Sei lá. E você nunca conheceu o pai dela, seu trouxa? Ih, cara. Eu ouvi alguém dropando Mickey, velho. Acabou? Nossa! Ei! Cara, eu ia tomar um socão na boca, velho. O que pensa que está fazendo? É só uma batalha de rap. Por que você está se estressando? Ah, me dá um tempo. Você nem sabe da história toda. Você só tá defendendo ele porque você acha que esse panaca azul é maneiro. Mesmo assim, isso não te dá o direito de machucá-lo. Escuta aqui, sua... É, B, não esquenta. Mas... Tô falando sério. O intervalo já tá quase acabando, mesmo. Ia ser, ia ser, ia ser agressão contra uma mulher, mano. Que coisa feia, velho. Você vai ter que estar de castigo, mano. Se bem que... Eu tô meio confuso com uma coisa, mas depois eu confirmo isso aí. Como que era a voz do Tech mesmo? É, B? Porque é nome de menina, não? Então, isso aqui é uma menina que tá cantando porque não ficou exatamente muito claro, tá ligado? Eu não sei. Eu vou... É isso que eu vou pesquisar depois. Ficou meio... Eu fiquei meio confuso com isso. Eu vou dar uma averiguada. Ah, suspiro. Tá bom. Vamos dar um fora daqui. É, se bem que olhando melhor, talvez seja uma menina... É, parece. Parece mesmo. Talvez seja. Talvez não seja. Eu não sei. Pode ser neutro. Eu não sei o que, tá ligado? O que que ele tá... Ele tá apontando pra onde? Tá apontando pro pau do outro? Enfim... Ué? Acabou? Mas não... Ele apontou... Ele apontou pra onde, véi? Ah... Entendi. Ah, fim. Será que vai ter continuação, caca? Ah, então essa galera eram os artistas. Olha só, véi. Literally Nicky, Skidacho e Savisa Art. Não, os artistas não, né? Tem a animadora, o assistente Spriter e a voz do Lucian e a limpeza dos Sprites. Olha que coisa bonita, véi. Tem mais aqui, ó. Ah, então toda a galera era a galera que, tipo, trabalhou no mod. Isso é foda. Mote, Avero e Eden, tá ligado? Músico, músico, música. Jadz, G... Jami e Cristina C. Apoio Moral, Apoio Moral, Vozotec, Música Pisboço. O Fran B é o diretor e o criador dos personagens. E o Aizako, claro, é o criador, né? Não faço ideia de comentar aqui, mas ok. Obrigado por ter jogado com a minha tradução. Como eu falei pra vocês, valeu aí pela tradução. Ficou foda pra caralho, mano. Você e o Solegal são dois mitos da tradução de Fire Night Funk. Adoro vocês, mano. Caralho, mano. Pica, pica, véi. Pica, mano. Vamos só ver se não tem nenhuma música nova no Freeplay aqui, né? Pra eu averiguar. Não, parece que são só as três mesmo, galera. Parece que agora eu não tô perdendo nada. Eu vou entrar aqui só pra ver se troca algo, né? Tá de game over como de costume, né? Tá ligado? Mas, cara, eu gostei bastante da produção disso aqui. Ficou muito envolvente, tá ligado? Só que definitivamente faltou coisa que acontece depois. Tá, a namorada anotou ele. Fui notado, parabéns. E agora? O que vai acontecer? Será que eu vou cantar rap com ela no intervalo, no recreio? Acho que é o mesmo final, né? É o mesmo final. É a mesma música, é a mesma tudo. Não muda nada, tá ligado? Mas, cara, mod fenomenal, véi. Muito bonito, muito bem feito. E, cara, quase que eu considero esses mods canônicos por um momento. Eu tenho que lembrar que são fangames, véi. Porque são muito bons e muito bem feitos, tá ligado? Então, tá de parabéns aí, toda a equipe que fez essa parada maravilhosa, véi. Bom, senhoras e senhores, esse foi o mod Imagineage Matches, tá? Como eu falei pra vocês, eu me apaixonei aqui por esse mod. Esses mods aqui com a produção fenomenal sempre me deixam bem impressionado, tá ligado? Parece que sempre tem alguma coisa nova aqui pra gente curtir. Algum complemento à história. Seja fan-made ou não, tá ligado? E eu gosto pra caralho disso. Eu, honestamente, achei que logo de início os personagens seriam um bando de babacas, cuzões, tá ligado? Acabou que quem foi cuzão foi a gente, no final das contas, tá ligado? E os três personagens eu acabei achando eles bem carismáticos. Os três novos personagens no caso, né? E, de fato, eu confirmei aqui, senhoras e senhores. A Abby é, de fato, uma menina, tá? Então, não precisam me corrigir aí nos comentários. Eu fiquei um pouco em dúvida, mas no final das contas eu já imaginei que fosse o caso. Pra mim faria mais sentido assim, tá ligado? Mas, enfim, curti pra caralho esse mod. Achei muito foda, muito bem feito. As músicas bem legais, tá ligado? Eu só sinto que falta alguma coisa a mais. Tomara que esse mod seja atualizado, com mais semanas e com mais novidades aí. Eu tô torcendo pra todos os criadores fazerem um ótimo trabalho, como eles já fizeram aqui. Mas, enfim, senhoras e senhores, o que vocês acharam desse vídeo e desse mod aqui? Vocês curtiram também? Vocês gostaram? Vocês deram umas risadas? Então, não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo, se vocês ainda não deixaram. Pra fortalecer o nosso trampo aqui no canal, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco. Especialmente sobre Friday Night Funk. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade, galera. E com isso, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Eu tenho que moderar umas crianças na escola lá, que tão tentando sair na porrada, tá ligado? Então, depois a gente se vê. Eu vou pendurar elas no varal lá e já volto, tá? Um beijo. Valeu, falou, até mais. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí